Me fala, você foi trabalhar com consultoria e assessoria, da onde você viu essa necessidade? Quando eu ainda trabalhava no DMV, eu já chegava muito brasileiro perguntando, pedindo pra ser atendido por mim. E aí eu não podia, você não pode escolher por quem você vai ser atendido. E aí eu falei, pode sair alguma coisa daqui, só que eu tinha aquele medo de empreender, de falar, vou largar meu trabalho pra começar uma coisa nova e tudo, e aí foi quando eu saí de licença maternidade, eu falei, agora vai ser isso mesmo. Porque eu não queria voltar com o meu filho tão pequeno. E aí eu falei, vou tentar, vou dar uns meses, vou dar aí um período de tentativa, se der certo, bem. Se não, vou deixar as portas abertas lá, porque eu volto pro meu cantinho, né? E aí deu certo, e já vai fazer dois anos em janeiro. E aí o que você faz exatamente? O que você faz? Eu dou assessoria pra pessoas que precisam tirar a drive license pela primeira vez, ou renovar, estão com suspensão. O que é assessoria? O que você faz por mim? Eu vou explicar pra você como é o processo, tá? Vamos supor que você acabou de chegar do Brasil. Eu vou explicar pra você como funciona o processo pra você tirar a sua drive license aqui na Flórida. Vou listar a documentação que você vai precisar levar pro DMV. Vou passar sais pra você estudar, pra você ler, fazer questões, praticar, fazer o seu agendamento, te acompanhar até o DMV no dia da sua prova, tanto no teórico quanto no prático. E pode ir junto? Ah, espera lá fora, né? No prático eu entro dentro do carro. No teórico eu prefiro não entrar pra traduzir. Até pode, em alguns DMVs. Mas eu acho que não vale muito a pena. Não é um serviço que eu faço. Na verdade eu não conheço ninguém que faça porque não vale a pena. É meio burocrático, é perigoso porque eles têm muita câmera. Se eles desconfiarem que você tá ajudando, você é banhido. É bem strict, né? E faço toda essa parte. Acompanho até você sair com o seu drive license na mão. Mas você faz a parte também de ensinar a dirigir em si ou não? Não, de ensinar a dirigir não. Pra quem já sabe dirigir praticamente que você faz só o teste. Pra quem já sabe dirigir, assim, eu faço um acompanhamento personalizado antes do teste, onde eu vou te mostrar o percurso e mostrar pra você as manobras. E isso eu posso fazer. Isso eu faço. Ah, tu já mostra. Isso eu faço bastante. No meu acompanhamento pro exame prático, tá dentro do pacote. Essa coisa de eu te orientar nas manobras, falar o que vai acontecer na prova, tudo isso eu faço. Entendi. E o que mais você falou? Multas? Multas, pedágio, suspensão de drive, quando o seu drive tá suspensa, renovação de placa, emplacamento pela primeira vez, né? Transferência de título, de titularidade do carro. Tu vai resolver a bucha que a pessoa tiver lá no DMV. Não é só a carteira de motorista? Não. Qualquer coisa, qualquer serviço relacionado ao DMV. Quais são os serviços que tem na DMV hoje? Tem identidade também, né? Então, drive license, primeira vez em renovação, identidade, emplacamento. Multa não paga lá? Paga. É porque assim, quando você leva uma multa, você tem que pagar a multa aonde quer que você tenha levado a multa, que vai pelo condado aqui, né? E aí, se tiver gerado uma suspensão, você tem que resolver a parte do DMV também. Porque se o seu drive tiver suspensa, você tem que... Daí você tem que levar a multa a praga lá, tipo, provar que você pagou a multa. Pra provar e pra retirar a suspensão na sua drive. Aí você paga outra multa no DMV. Se o seu drive tiver suspensa. Você paga outra multa lá. O que mais tem lá no DMV? Você lembra? Ou que você faz? Lá faz também pagamento de IPTU, que é... IPTU é do carro? Esqueci o nome aqui. Ah, pra tag, pra... Não, esse aí é a renovação da placa. IPTU é de casa ou é carro? IPTU é de casa. Lá faz também. Paga no caso ou também não? Lá faz também. Lá faz isso, lá faz... Essa renovação do selinho. Acho que basicamente é isso. Entendi. E a galera procura você mesmo? Muito. É? Sim. Fala, a área que me ajuda, que eu preciso lá. É porque, Paulo, se você acabou de chegar, você não sabe nem pra onde vai. Você não sabe aonde é, como é, não fala o idioma, não sabe a documentação. E outra coisa, a documentação, quando você tá num estado imigratório que você ainda não é residente ou cidadão, é muito mais complicada do que você chegar lá com o seu passaporte americano. É muito mais complicada. Entendeu? Então as pessoas têm também essa dificuldade. Além do idioma, a documentação. Eu atendo muita gente só online. Não, Erika, eu me viro com o inglês, eu vou lá. Mas eu preciso saber o que fazer, exatamente. O que eu preciso levar? Porque eu já fui no DMV quatro vezes e toda vez eu tenho uma resposta diferente. E é verdade que aqui, porque eu moro em outro condado, que aqui em Orange só tem um DMV que faz pra imigrantes? Três. Três, assim, não são todos no caso? Não são todos, não. Entendi. Tem sim. E quando eles falam o quê? A gente não faz isso? É. Você tem que marcar um apoio no office correto. Ah, você também ajuda a marcar, agendar tudo? Passa agendamento. Porque tem gente que não sabe fazer agendamento também. É porque pra gente, que já tá aqui há muitos anos, parece uma coisa super simples. Mas pra quem acabou de chegar, não. Ou pra pessoa que não tem tempo. Por exemplo, Erika, eu preciso ir no DMV renovar minha placa porque eu tentei renovar online e não conseguia. Eu não tenho tempo, eu não posso perder trabalho pra ir no DMV renovar minha placa. Eu vou. Você pode ir por ele? Posso. Placa personalizada, faz um DMV. Placa especial, aquela plaquinha lá da Disney, do Summer, não sei o quê. Vários. Orlando City, tudo. Vai lá, tudo isso eu faço. E você pode fazer sem mim? Posso, por procuração. E aí tu faz a procuração também? É um documento do DMV, que o DMV disponibiliza. Eu te dou, você assina e eu vou e faço pra você. De transferência de título também, eu posso fazer pra você. Você comprou um carro pra você transferir pro seu nome. Deixa eu explicar. Você comprou um carro no particular, quer dizer. Você comprou um carro do Paulo Paternes. Vou lá, arranco minha placa, te dou o bill of sale, te dou o título. E aí tu fala, tá, e aí? Aí ela te ajuda você a resolver isso. Exatamente. Aí tem gente que não sabe também. É, não, a maioria não sabe porque não são coisas que você faz todos os dias. No dia a dia, isso. É. Exatamente. Aí eu faço essa parte também, por procuração. E teu marido faz o que da vida? Construção. Construção? Uhum. E aí